Com o Major 2022 do CSGO chegando aí semana que vem, eu resolvi dar uma olhada aqui na história do CSGO, mais especificamente nas AWPs Dragon Lore e Souvenirs, que tem esses quatro adesivos dourados aqui, que seriam as mais insanas para os fãs de CSGO profissional, né, do mundo de esportes do CSGO. E acreditem ou não, mas o ranking dos times profissionais de CSGO influencia também no valor das skins. Por que? Vamos dar um exemplo aqui, a Dragon Lore e Souvenirs. Ela vai ter aí dois times estampados, no caso dessa aqui que eu estou segurando, são aí os times da Cloud9 e da G2. E tem um acontecimento recente muito bacana que é o seguinte, a Cloud9 voltou ao cenário competitivo de CS, porque a C9 contratou os players da Gambit, ou seja, comprou a line da Gambit, né, os cinco players, e agora a Gambit não existe mais no cenário de CSGO, os jogadores agora estão jogando na Cloud9. E a Cloud9 vai jogar o Major de 2022. Então já veio logo na minha cabeça que todas as Alps Dragon Lore e Souvenirs, que tem adesivo da Cloud9, como essa daqui, subiram de preço automaticamente. Com isso eu fiz uma lista de 10 AWPs dos sonhos para fãs do esportes de CSGO. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, boa! K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas. Pessoal, é o seguinte, a Alp Dragon Lore Souvenir é hoje uma das skins mais caras do CSGO, e eu vou mostrar para vocês 10 AWPs que possivelmente custam ainda mais pelos stickers dos times, já que esses times estão agora dominando o cenário de CSGO, se liga. A primeira Alpzinha que eu gostaria muito de ter, acredito que o preço dessa belezinha ultrapassa fácil um milhão de reais, pois essa daqui é uma Dragon Lore Souvenir Factory New, uma entre apenas 17 que existem com esse float tão baixo assim, e tem uma combinação muito louca, porque tem o adesivo da Cloud9 no scope e da G2, além de ter também o adesivo do Skadudo, e com a Cloud9 estando em terceiro e a G2 em sexto, isso aqui é um sonho de consumo, qualquer um desses times tem chance de ganhar um Major. Esse daqui seria um investimento muito louco pensando nisso, né, se um dos times que tem os adesivos aqui ganhasse o Major, essa Alpzinha iria disparar de valor muito fácil. Essa aqui é uma outra Alpzinha Souvenir que chamou a minha atenção, olha que da hora esse posicionamento do adesivo da Navi, bem em destaque, realmente o primeiro adesivo que a gente bate o olho, e como a Navi ganhou o último Major, cara, essa Alpzinha aqui é muito desejada, é uma Dragon Lore Souvenir Minimal Wear. Tem uma outra Alpzinha parecida com essa, só que de outro torneio, esse aqui é o Colôno 2015, olha só que irado o adesivo da Navi, muito, muito, muito louca, sem dúvidas que um fã do Simple iria ficar maluco jogando com essa AWP aqui. E agora uma outra Alpzinha que eu acho que subiu de valor, pelo menos um pouco sentimental, já que tem adesivo da FaZe Can aqui nessa Alp do Taco, e a FaZe atualmente está como o melhor time de CSGO no HLTV, então muito, muito, muito interessante, cara, gostaria de comprar essa Alpzinha para o meu inventário. Existe mais uma Dragon Lore Souvenir com adesivo da FaZe Clan, que eu acho muito louco, porque se liga só o scope aqui, como é que ficou irado com o adesivo da FaZe, essa aqui que é uma Dragon Lore Souvenir ensinada pelo JW, adesivo também aí da Feneric. Por ter um float alto, ela fica diferente, né, ela fica bem desgastada e tal, mas dá um contraste ainda maior para os adesivos. A FaZe está como o top 1, mano, imagina pegar uma Dragon Lore Souvenir que tem um adesivão da FaZe aqui no scope, mesmo que não dure por muito tempo o top 1, seria um flex muito irado ter essa Dragon Lore aqui. Tem essa outra aqui que eu também achei muito louca por causa do posicionamento. Os dois times bem em destaque, a LeClaud9 e G2, e são times que estão super bem posicionados no ranking atual. E olha essa daqui, caraca, eu não tinha percebido ainda quão louca é essa Dragon Lore Souvenir em específico aqui. Porque, tipo assim, vamos pensar, né, o Simple é, atualmente, o melhor jogador do mundo. Ele é Albert, joga pela Navi. Essa Dragon Lore Souvenir tem o Navi no scope, mano. Que irada essa up aqui. Eu acho que eu escolheria essa, cara. Se eu pudesse comprar uma Dragon Lore Souvenir hoje e tal, essa daqui seria uma ótima escolha, mano. Navi no scope. Imagina se a Navi ganha de novo o Major. Nossa. É, galera, tô louco pra comprar uma das mais de 100 Dragon Lore Souvenir que existem aí pelo CSGO. Algumas foram banidas ao longo do tempo. Tô decidindo, cara. Eu acho que vai ser a hora, esse ano de 2022, de eu pegar, finalmente, a alpzinha Dragon Lore com 4 adesivos dourados. Deixa um comentário aí se você acha que eu preciso pegar, necessariamente, com assinatura de players brasileiros, ou se também seria legal pegar com gringos, né. É mais fácil, porque tem pouquíssimas alps com assinatura de brasileiros. Inclusive, vou deixar um dos vídeos indicados aí, o vídeo onde eu falo a respeito da Dragon Lore Souvenir do Fallen, que foi destruída. Assista, que tá bem legal. A gente se vê na próxima vez aqui no canal. Falou, galera!